E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed e esse é o canal Dicas e Curiosidades do Ed. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma arandela pendente padrão industrial, topzera, dica exclusiva, utilizando uma mão francesa, uma cantoneira velha. Pessoal, esse aqui é o local onde eu vou instalar a nossa luminária. Aqui eu já vou reaproveitar o próprio soquete desse pendente velho. Está apodreceu, está todo esfariando. Pessoal, ao invés de ser a mão francesa, dessa cantoneira, a gente pode utilizar uma chapinha de metal. Ou cortá-la no tamanho que a gente quiser e dobrá-la, fazer o formato de um L. Aqui eu vou utilizar uma massinha para tampar as furações. No caso aqui eu estou utilizando um veda-trinca. Ele fica rígido e pode ser lixado depois. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal. 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 E aí